11 horas e 11 minutos você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade liga pra gente 994 aliás o whatsapp é o 994 21 71 47 3307 39 51 e 3307 39 52 você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade vou fazer um agora premiado aqui rapidinho vem cá Jeane, Jeane vem cá comigo olha só o que a gente tem hoje no nosso programa hein Jeane que tava, Jeane, onde tu estava, Jeane? Oi? Tu tava de folga? É, de folga o cabelo tá bonito hoje, nega, tu deixa uma, foi um barulho de brilho, foi? Foi, foi tá mais preto esse cabelo, hein? Vem ficar bonito ficar do lado dessa musa aqui da perfeita não tem como tu ficar feia, Jeane, toda pessoa que pratica esporte e corre não é feia, é bonita porque exala aquela aura, né, de beleza, o que a gente tem hoje aqui? o que você trouxe hoje no 3 Telefantes? Bom, eu trouxe aqui os paletinhos de contorno que são que tá em alta agora na make, né, você fazer os contornos, iluminação fazer correção, afinar fazer aquela bichectomia na maquiagem, gente, assim, ó isso, você consegue faz aquela sombra, assim mostra aqui que eu tô com contorno hoje, viu, que o Jaime fez eu acho engraçado ver uns dois, olha aqui pra mim, ó é, olha aí, tá vendo? o cabrinho só gostou de cima da 3 Telefantes aqui, ó, faz aqui o contorno e depois põe o rosinha na bochecha passa um batom lá, tica, fica linda, né? fica tudo show tem até um aplicativo no Instagram com batom lá, tica, que eu já vi hoje lá já vou logo avisando, tu viste, né, Carlinhos? tava lá, Carlinhos, comigo e aí tudo isso aqui tá nas três lojas da Importadora 3 Elefantes nas três lojas lá no Vieralves Mall o Small, sempre em Manoa sempre em Manoa, que é a mais nova loja lá da 3 Elefantes, tá? e você vai levar o super kit pra casa que tá aqui do meu lado, 3307-3950 não diga logo, diga Importadora 3 Elefantes um novo conceito em maquiagem eu não posso me esquecer que toda segunda-feira que tem o bolo da vovó Tereza eu digo não diga logo, diga bolo da vovó Tereza um novo conceito em maquiagem tá acreditando nisso, gente? tá acredito eu lembro de ti já na segunda-feira, viu? daqui a pouco eu volto aqui contigo são 11 horas e 13 minutos você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade manda sua foto pelo nosso WhatsApp 994-21-7147 que a gente tá aqui esperando por você, viu? e pode participar também fazendo sua reclamação fazendo sua denúncia 3307-3951 e 3307-3952 que a gente também tá aqui esperando por você hoje ainda tem o segredo do cofre fica ligado agora, gente, olha tem um assunto que tá acontecendo aí que tá sendo muito propagado na nossa sociedade que tá fazendo muita preocupação é sobre a Unimed Manaus uma das maiores cooperativas médicas da região e que vai ser vendida a Agência Nacional de Saúde Suplementar já determinou que todos os usuários sejam transferidos para outros planos em até 30 dias e aí a gente pergunta e agora? o que vai acontecer com esses usuários? o plano de saúde deles vai aumentar? essas e outras informações você vai acompanhar agora na matéria de Márcio Azevedo a determinação da Agência Nacional de Saúde é para que os mais de 120 mil segurados passem a ser atendidos por outra seguradora a venda da cartela de clientes deve ser feita em no máximo um mês a personista Glória Benevides paga o plano de saúde da Unimed há quase 20 anos tranquilidade para ela e para os familiares mensalmente são 470 reais agora, aos 78 anos, ela revela preocupação com a determinação judicial de como vai ficar o acompanhamento médico dela muito preocupada por quê? porque se for para um plano mais caro eu não vou poder pagar segundo o vice-presidente da Federação Nacional dos Corretores a empresa que assumiu os usuários da Unimed não pode aumentar o valor do plano de saúde atualmente pago por eles não tem como haver porque os custos eles obedecem uma legislação para isso obedecem a contratação, o próprio contrato ele já reza as formas de aumento não pode se dar simplesmente por uma troca de plano após a decisão da ANS a direção da Unimed Manaus informou aos usuários por meio de nota que vai manter os atendimentos e os procedimentos pelos próximos 30 dias nesse período eles vão buscar uma solução sobre a alienação compulsória determinada pela Agência Nacional de Saúde Explementar a Unimed é uma das mais antigas e maiores prestadoras de saúde do Amazonas a decisão da ANS sem ouvir os clientes da empresa em Manaus deixou algumas pessoas indignadas porque nós somos convenhados e eu acho que a nossa opinião também deveria ser ouvida não é nos jogar aí ao léu não a Unimed ainda não informou quem assumirá o plano no Amazonas olha eu até entendo a Samira mas a gente vai ouvir a opinião de quem é cooperado da Unimed para dizer o que? não tem alternativa minha gente ele vai ter que fazer a Unimed vai ter que sair conversando com os planos que hoje estão em funcionamento na cidade para poder negociar com eles a migração de todos esses usuários são cerca de 12 mil pessoas se eu não me engano que vai ter que ir todo mundo ir para outro plano e aí todo esse conglomerado da Unimed também vai ser utilizado por esse plano novo que são os hospitais que nós temos hoje o Hospital e Maternidade Unimed que funciona na Constantino Nery o Hospital Infantil da Unimed que funciona na Constantino Nery tem a Central de Atendimento da Unimed que também fica em frente ao Hospital da Unimed que funciona ali na via principal da Constantino e tem o hospital dela que é o hospital adulto que atende lá no Centro Universitário Newton Lins que é o Hospital Newton Lins então a gente se questiona e aí vai fazer o que? a gente vai ser ouvido para quê? a gente que eu digo porque eu tenho o plano de saúde da Unimed na minha família inteira minha mãe, meu pai meu irmão, meu afilhado em casa também tem outros sobrinhos outros afiliados que também tem plano de saúde Unimed não tem jeito, está falida a gente liga para marcar uma consulta o médico que é da Unimed diz, olha, eu só atendo daqui a cinco meses está pior que o sistema único de saúde e quando atende a consulta que você vai querer fazer ali um procedimento um exame não, esse exame eu não faço esse exame só particular está uma situação precária precária a Unimed está vivendo uma situação como nunca vista e os próprios médicos que são cooperados que são proprietários da Unimed não estão mais atendendo por que não estão mais atendendo? é uma dívida enorme que não tem fim e não recebem não recebem e aí fica assim fica assim ao léu não tem condições do médico que é cooperado da Unimed viver sem receber o seu faturamento e olha é só aquilo no estado do Amazonas quem tem Unimed nacional vai entrar em outro dilema vejam vocês olha só rapidamente quem tem uma Unimed que atende em outros estados do país que no caso é Unimed nacional vai ter que resolver o que vai fazer vai migrar o plano para outra unidade para outra cooperativa que funcione aqui na cidade mas não vai deixar de pagar a Unimed nacional porque vai querer ser atendido em outro estado é o que acontece por exemplo com quem trabalha em vários estados ao mesmo tempo e aí como é que vai ficar vai ter que pagar dois planos de saúde vai ficar uma parte do plano aqui outra parte continua pagando a Unimed nacional porque a Unimed nacional não quer saber como é que está a Unimed aqui de Manaus não se acabar a Unimed daqui de Manaus como é que você vai ficar com as Unimed dos outros estados então realmente é um problema eu penso que a Unimed em vez de ficar mandando mensagem como eu estou recebendo mensagem porque o meu pai tem Unimed e eu acabo colocando no meu telefone estou recebendo mensagem dizendo que são boatos não acreditem nesses boatos que estão circulando por aí o plano de saúde está atendendo normalmente todo mundo primeiro não é um boato a Unimed tem que ser chamada a responsabilidade e tem que começar a conversar realmente com os usuários e explicar a situação deles mandar informativos para tentar entender fazer uma assembleia alguma coisa para ter um pouco de respeito explicar a situação com todos os usuários porque a gente está vendo uma situação precária precária esse ponto de transferência de migração desses 12 mil usuários para outros planos de saúde vai ser só o desfecho porque toda essa situação que a Unimed tem enfrentado nós já estamos vivendo liga não tem médico quando marca a consulta é uma consulta para daqui a meses quando chega lá o senhor atende também doutor doutor que é especialista em duas por exemplo ginecologista e obstetra só atende só atende ginecologia obstetrícia não atende mas pela Unimed ele é obrigado a fazer o atendimento? não ele não é obrigado a atender então é preciso sim conversar é preciso chamar esses usuários e conversar com os usuários explicar a situação explicar a situação e ver quais são os passos qual é o plano de ação que tem a Unimed a partir de agora é um plano de saúde que não é barato o plano de saúde do meu pai tem mais de 15 anos 15 anos ele tem 82 anos então tem que se discutir isso aí tem que se chamar os usuários o que não dá é para ficar mandando mensagem onde está tudo bem quando a gente sabe que não tem nada bem não está nada bem não está nada bem então tem que discutir isso é uma empresa particular uma empresa privada mas tem que se chegar e conversar com todos e simplesmente ignorar a situação não não está certo 11 horas 20 minutos vamos para Parintins diretor? é para Parintins que a gente vai agora? vamos trazer informações lá de Parintins? daqui a pouco que a gente vai trazer para você que tem do outro lado como é que foi toda a movimentação lá na ilha depois do resultado de Caprichoso mais uma vez campeão garantindo está dizendo que foi fraude cadê? o Caprichoso vai trazer os detalhes daqui a pouquinho enquanto isso a gente vai trazer informações do nosso hipermeno Valdir que sempre traz aí boas notícias vai trazer destaque para a gente desse super dessa vitamina que traz qualidade de vida vamos lá Valdir que bom Marcia estar aqui mais uma vez para falar do hipermeno e apresentar os depoimentos dos nossos clientes você vai ver agora a dona Expedita a dona Expedita tinha problemas aqui nas mãos nos dedos logo cedo quando acordava veja ela falando quando eu dormia acordava com os dedos duro doendo que eu tinha que virar os dedos assim para poder mexer com a mão depois do hipermeno acabou sou outra mulher não sinto mais dores nenhuma nem nas cadeiras nem nos tamburetes e nada eu sinto mais dores estou muito bem vou tomar direto agora quero que todo mundo tome como eu a senhora e o marido tome todos dois e você vai ficar aí sofrendo com esses problemas eu sei que não vai de jeito nenhum porque o hipermeno está em promoção para os 30 primeiros que ligarem agora um frasco custa R$ 70 mas levando dois frascos você vai pagar só R$ 100 ligue agora novo telefone do hipermeno aqui em Manaus 994 00 00 58 repetindo 994 00 00 00 00 58 ou corra para a loja nós estamos na Floriano Peixoto 215 fique em frente a Bemol ali da Floriano Peixoto no centro de Manaus olha 11 horas e 22 minutos eu quero ver se você está mandando fotos no nosso WhatsApp liga para a gente 3307 39 51 3307 39 52 nosso WhatsApp também está conectado com você 994 21 7147 me dá foto do WhatsApp que eu quero ver a cara do nosso telespectador a cara de quem está assistindo o nosso programa da comunidade todos os dias ainda na torcida do Brasil 6º esse bico está mais bonito do que o meu mesmo viu esse bico está mais bonito do que o meu eu espero que seja batom latica nesse beijo hein tem que ser batom latica nesse beijo né Jeane olha aí assistindo o programa coração para você meu amor coração para você amor love amor muito amor para você também assistindo o nosso programa da comunidade gente sexta-feira tem mais jogo hein casal aí na torcida isso aí já foi resultado do jogo de ontem bonita está indo está indo pegar só que eu estou vendo está com cara de que está indo pegar só na laje hein mais uma fotinha das nossas telespectadoras um grande beijo para você menino que estilo é esse Ivan é muito estilo para uma foto só minha gente que menino mais estiloso um grande beijo para o telespectador que produz todinha criança para bater a foto e mandar aqui para o nosso programa da comunidade obrigada pela audiência ah o sorvete e que saudade que eu tenho dessa época que eu tomava sorvete e não ficava com dor na consciência minha gente aproveita viu Felipe depois é só dieta está no trabalho escondido mas está fazendo a selfie viu isso é que importa tá não deixa o chefe ver não essa é bonita a gata obrigada pela audiência a todos vocês que estão acompanhando eita menina criada com Todd olha a criança criada com Todd vai neném você pode pode mais torcedores aqui do nosso jogo de ontem já na expectativa para sexta-feira eita sobrancelha desenhada né tá linda essa sobrancelha tá vixi que risada mais gostosa ah se eu te pego eu te espremo todinho no meio dos meus dedos ah se eu te pego liga pra gente daqui a pouco tem agora premiado 33 07 89 50 e agora tem o nosso segredo do cofre segredo do cofre no ar fica esperto ontem o diretor estava super benevolente deu até número deu número par pra quem acompanhou o nosso programa da comunidade aqui dentro desse cofre nós temos um vale compras do valor de 500 reais da importadora 3 elefante tá vendo que eu só falo da 3 elefante minha gente que situação do salmo 91 tá minha gente salmo 91 vale compras no valor de 500 reais lembrando que lá na variedade salmo 91 você tem eletrodomésticos tem sanduicheira tem liquidificador tem edredom tem material escolar nós já estamos em nós já estamos em julho muito material escolar que você comprar do janeiro já está se acabando viu então pode renovar o material escolar também lá na salmo 91 então fica ligado aí porque essa variedade salmo 91 é o que há de melhor tá vamos lá pra compensa agora lembrando deixa eu só lembrar pra vocês hoje não é dia de jogo diretor não vai dar número facinho não tem que fazer aquela festa aquela comemoração por favor hein vamos para a compensa zona oeste da cidade zona centro-oeste da cidade atenção alô oi oi tudo bem quem tá falando Joensila como Joensila Joensila me ajuda aí diretor Joensila Joensila isso tá ótimo Joensila Joensila você tava acompanhando o programa ontem sim assistiu direitinho e viu todas as dicas que o diretor deu do segredo do cofre vi sim então me dá quatro números vai seis seis três três dois dois número dois mais um quatro e o número quatro atenção não acertou Joensila que assistiu realmente o programa porque ontem o diretor deu que um dos números pares da combinação é o número dois tá pitando assim porque ontem nós só entramos duas vezes no segredo do cofre ninguém tá mais enchendo no segredo mais Carlinhos toda decepcionada com você você já devia estar tentando descobrir esse segredo há muito tempo vamos lá pra zona norte da cidade cidade nova atenção Joensila não ganhou dica porque Joensila não atendeu o telefone animada tem que atender o telefone animado pra poder ganhar dica a gente vai lá pra zona norte pra cidade nova atenção alô olha nada é tanta identificação era uma criança gritando quem tá falando é Sabrina 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 tu tá pagando o que pra gritar contigo aí Sabrina ai tá eu e mais duas filhas gritando tá tu e quem gritando mais duas filhas as tuas filhas tá todo mundo gritando junto penso que você pode ganhar uma dica viu Sabrina é porque tava abaixo meu retorno aqui diretor está me ouvindo diretor já está já está aí diretor ainda tá gritando a coitada tá bom Sabrina pode mandar ela parar de gritar senão ela vai ficar rouca vai ficar igual eu ontem diretor Sabrina da cidade nova merece dica sim Marcia yes Sabrina vai ganhar uma dica Sabrina diga qual é a dica de Sabrina e das filhas que estão acompanhando o programa o número ímpar não é o número 3 o número ímpar não é o número 3 atenção Sabrina porque ontem ele já disse que também não era o número 7 então fica ligada na dica do diretor me dá 4 números Sabrina vai lá ele ainda tá gritando a criança calma não precisa mais gritar a criança vai Sabrina o número 5 número 5 número 5 vai lá me dá mais 3 números 7 número 7 4 e o 8 obrigada Sabrina Sabrina que ganhou aí mais uma dica porque atendeu o telefone animado mas o diretor já disse ontem diretor só me atualiza aqui pra ver se eu me lembro é um número par um número ímpar um número par e um número par não é isso? ele não quis me atualizar vamos lá pro nova cidade atenção alô rapaz caiu alguém caiu alguém na casa alô oi alô desmaiou a pessoa tá desmaiada alguém fala comigo por favor alô diretor o telespectador tá na linha ainda vê o diretor pra mim lá vai embora o diretor ô meu Deus acabaram-se as dicas alguém pega aí tem alguém na linha? não não tem ninguém na linha então vambora lá me dá 4 números Carlinhos me dá 4 números Carlinhos atenção Carlinhos está me dando o número 2 porque é um número ímpar 2, 9 número 6 último número par Carlinhos último número par Carlinhos oito ai gente já pensou se ele acerta? o que eu vou fazer da minha vida? não mas Carlinhos disse é um número par um número ímpar um número par e um número par né? tem mais uma ligação na linha atenção a gente vai receber a ligação e como é que a gente vai dar a dica? você sabe o segredo Vanessa? meu Deus vamos participar mas eu não vou ter como dar a dica vai no chute vai na bicuda e com as dicas que ele já deu aqui é um número par um número ímpar um número par e um número par Petrópolis zona sul da cidade zona centro-sul da cidade bem aqui pertinho da TV ali no André Araújo caiu olha são quatro números é um número par é porque ele não me confirmou Cris confirma comigo ai Cris é um número par um número ímpar um número par e um número par ah gente olha número par é aquele número que é divisível por dois quais são os números pares? o número dois sim o número zero é o número par porque no plano cartesiano ele é o primeiro número e depois vem o número ímpar e no plano cartesiano é sempre par e ímpar então nós temos o zero como número par o oito como número par o quatro como número par o seis como número par e o dois como número par só pra ficar bem marcado números ímpares número um é um número ímpar número três é ímpar número sete é ímpar número cinco é ímpar número nove é ímpar ok? então os números são par ímpar par e par não é isso? foi isso que ele disse ontem nos quatro números é isso? par ímpar par e par Foi isso, não foi, Carlinhos? Foi. Se alguém estava assistindo o programa hoje e estiver dizendo que não é, me avise, porque o diretor foi embora, sumiu dali. 11 horas e 32 minutos. Agora, no programa da comunidade, o que não falta é premiação. Tem premiação no Segredo do Corpo, tem premiação também aqui no nosso Agora Premiado. Jeane, quem mora lá em Parintins, pode fazer encomendas na importadora 3 elefantes? Pode, sim. Inclusive, um alô para nossos clientes lá. Temos vários clientes. Estava todo mundo maquiada com 3 elefantes no Festival Folclórico, né? Todo mundo, literalmente. E aí, basta contactar com a gente pelo WhatsApp. Qual é o número para contato? É o 981 10 80 80. Dá uma chamadinha, a gente manda as imagens, manda expressos, você faz seu pedido, indica a embarcação, geralmente a gente entrega no Roder, ou na Monal de Moderna, e chega lá para você. Olha, a gente tem isso aqui, a gente tem isso aqui lá no nosso camarim. É um fixador de maquiagem, um spray. Ele deixa efeito mate, né? Fica veludada a pele. Muito legal isso aqui, viu, minha gente? Para quem vai para casamento, quem está em aniversário, vai para balada, sabe que vai dançar e tudo, e quer manter a maquiagem por mais tempo, está aqui, ó. A gente sabe que não é barata a maquiagem, a gente paga caro para fazer a maquiagem, né? Não diga alô, diga importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem. Quais são os endereços? Guilherme Moreira, 118 Centro, Avenida Rio Mar, 429, Nibera Alves Mal, e na Francisco de Queiroz, número 30, a Estrada do Manor. Decorou, né, gente? Teve que decorar aqui, que gente que tinha, né? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta, e você não se esquece não de participar conosco do nosso programa da Comunidade. Hoje tem um super kit da importadora 3 elefantes do Agora Premiado. A gente volta já! E aí